Eu sinto uma emoção muito grande, de falar do Boi pra mim é muito importante, até por causa que ele é meu corpo, eu sou a alma só. Ele representa uma nação, representa muita gente. Eu recebi essa honra do meu pai, que ele foi 27 anos o índice oficial. Tudo que eu faço é espelhado nele, meu caráter é graças a ele. O caprichoso não vive sem o garantido. E o garantido não vive sem o caprichoso. E o garantido não vive sem o garantido.